e salve salve rapaziada o colecionador na área hoje eu vou mostrar para vocês dois jogos que estão sendo lançados para Mega Drive sendo um deles um porte que é o final fight que está sendo portado para Mega Drive e o outro é uma hack do Tartaruga Ninjas Shredder's Revenge que é uma hack feita em cima de Street of Rage 2 então sem mais delongas vamos aqui ó o Everdrive Perfeito Pro do o colecionador com toda existência e a gente chega aqui ó na pasta novidades que toda vez que tem uma coisa nova a gente coloca aqui e temos aqui ó final fight para Mega Drive gente entra aqui a gente vai jogar apenas uma tela só para gente conhecer o jogo né é lembrando que esse jogo aqui ele ainda tá em fase de demo né ele não tá 100% perfeito por quê Porque ele ele tem uma equipe muito pequena desenvolvendo isso aí mas o trabalho tá sendo muito bem feito né então essa daqui é uma demo de 21 do 12 de 2022 a gente tem aqui um menu de opções né e lembrando claro essa demo ela também contém alguns bugs de programação porque é muita coisa para fazer para corrigir mas logo de cara é a gente pode ver um excelente trabalho aí dos caras aí ó pode ver que tá bem legal tá bem bem fiel né é alguém original né então vamos jogar aqui a primeira tela só para a gente ver aqui ó a movimentação tá muito legal vamos ver se a gente encontra aqui é te apertando aqui ó vai o B apertando ele dá especialzinho da hora a gente tem um bugzinho ali travado ali mas deu tudo certo é o bonequinho não corre normal ele não corre na versão original né apertou o C ele tá travada né o som também tá bem legal né para quem não o CD saiu para Sega CD mas não saiu para Mega Drive tá então fica aí essa curiosidade aí cara a movimentação tá muito legal né vamos apertar aqui alguns itens ó o bicho que voa mano carai mano chama na tetespulgui chama no outro tetespulgui facada neles só para vocês terem uma ideia mano esse jogo aqui tá tá prometido tá prometendo em um dos mais aguardados uns bem mais fala bem falados aqui da da comunidade então emoções fortes podemos sentir o bicho que voa outro bicho que voa mano apertamos aqui vamos ver se o bonequinho ele vai ele vem lá para cima ele argar ele argar a arma dele né ele desce a escada tipo um degrauzinho mesmo igual nos games original pode estar sendo muito bem feito ao cenário também teve uma uma tonalidade diferenciada as explosão os efeitos né então tá bem legal tá bem programada aí eu quero saber a sua opinião jogo tá bom tá ruim tá mais ou menos a gente vai testar mais um joguinho para Mega Drive antes disso né eu peço para você que é novo no canal se inscrever deixar o seu like porque isso vai me ajudar nosso próximo jogo agora é o Tartaruga Ninjas que é uma hack feita em cima de Street of Rager 2 e é uma hack na minha opinião tá sendo uma das melhores hacks do ano claro logo depois da a gente seleciona aqui o novo Tartaruga Ninjas para Mega Drive e olha só que legal já logo na apresentação a gente vê que já foi modificado tá e é interessante por quê porque nessa hack os caras pegaram trocaram todos os personagens jogáveis e todos os inimigos e aí eles pegaram e colocaram o universo do Tartaruga Ninjas né Shredder's Revenge né os caras colocaram todos os bonequinhos dos Tartarugas Ninjas dentro do universo do Street of Rage 2 né lembrando que a hack do Street of Rager 2 é a Street of Rager 2 é um dos jogos que mais tem hack para Mega Drive só perde para Sonic e para o jogo Dune que é o jogo que mais tem hack é lançado para Mega Drive né eu vou jogar aqui ó o Ralf aqui ó Rafael aqui ó emoções fortes podemos sentir ó e vamos ver a movimentação do game cara tá muito legal mano ó que legal mano o bicho corre mano o negócio foi muito bem programado hein mano olha ele te dá essa sensação de liberdade ó que da hora você também joga você também corre tanto para cima como para baixo os inimigos agora são do universo do Tartaruga Ninja como como também as finalizações ó legal show de bola nossa eu achei muito lindo mano lá para ser o jogo bom impressiona hein mano ó que da hora você vê que ele corre para cima para baixo dá aquela sensação dá até para salvar mais rápido olha que outro ponto interessante ó o os cara os caras com o lugar do frango os cara colocou uma pizza mano porra mano show de bola hein mano ficou show de bola aí ele não pega os equipamentos tá ligado por quê porque ele já tá ele já já luta com arma né então não faz sentido ele pegar né um uma uma faquinha né legal olha que legal você pulando ó ó eita peste ó apertou a nossa mano o jogo flui muito muito bom fui fui muito bem da hora que dá para você andar ó cara ficou uma hack assim simplesmente incrível ó que da hora combando ali ó ó carai borracha mano o bicho com o combo pai confia mano faz o u mano é uma vida ali sem fazer nada você vê que a a fluidez do jogo é muito legal mano e eu vou mostrar para vocês agora outros personagens e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha só chegamos aqui agora no mestrão da primeira fase faze pai olha que legal você vê que são os personagens do universo do tartaruga ninja cara que é bem legal o gráfico também ficou muito fiel até então não temos bugs tá é aparentemente aqui não temos bug aqui perdendo uma vida aqui colocar aqui o mic já dá até para ver ele jogando também ó você aperta o a ó que da hora mano com animação muito top mano eu gostei mano eu gostei demais hein você vê que a originalidade a criatividade dos programadores aqui foi muito sensacional a forma que ele corre ó ó que da hora cara fez toda a diferença ó o dois para frente cara o dois para frente ó muito legal show de bola finalizamos aí o primeiro estágio cara é uma hack simplesmente incrível dá para jogar de dois aparentemente não tem nenhum bug tá é eu joguei um pouquinho mais dela né e eu não encontrei bugs mas é bem legal esse essa proposta nova que os caras fizeram aí ó se apertar dois para frente aqui ó o negócio é sensacional mano show de bola emoções fortes podemos sentir agora eu quero saber a sua opinião gostou dessas hacks quer conhecer novas hacks para mega drive e tudo que é relacionado a esse universo glorioso aqui do megão então já se inscreve no canal deixa seu like que isso vai me ajudar demais nós vamos ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo para mais hacks de origem duvidosa que visa botar a sua vida em perigo considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o pix claro é só se você quiser um salve especial para todos os membros nível 1 2 e 3 e os borracha apoiador com o pix dessa semana muito obrigado e que Deus dê saúde a todos